Louvor a Deus! Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que estão mais uma vez conosco, conectados aí, acompanhando o programa Rosário de Maria. Eu, irmã Maria Letícia, estou aqui mais uma vez com vocês para nós partilharmos a graça de Deus na nossa vida, o amor de Nosso Senhor. Algumas pessoas vieram comentar comigo a respeito das pregações passadas, do proveito que tiraram quando a gente tratou dos inimigos da alma, né? Que São João da Cruz enumera, e depois também a gente iniciando a parte das virtudes, da fé, da esperança, e hoje, finalizando essa série das virtudes, eu vou falar sobre a caridade, né? Ficou por último, não porque fosse menos importante, mas porque, pela graça de Deus, eu acho que é uma da essência do cristianismo, e é algo que vai nos levar a amar mais a Deus e ao próximo, a viver aquilo que eu tenho dito para vocês, que é o mandamento. Estou muito feliz aqui, né? Nesse evento, esse novo cenário que a gente está criando, aqui diretamente do Instituto Réssede. Obrigado para vocês que têm dado um retorno através dos comentários, têm deixado a sua intenção. Deus abençoe. Estamos rezando por todas as intenções que vocês têm colocado nos comentários, têm curtido os vídeos, né? Têm aproveitado bastante de maneira espiritual, porque o objetivo das formações, acima de tudo, era iniciar o ano com a vida de mais espiritualidade. De antemão, já quero avisar para vocês, no final da formação também eu vou relembrar, que na próxima semana a gente vai retomar as formações sobre o livro da Santa Missa. Lembra que a gente começou ano passado, né? E tivemos que dar uma pausa, né? Fizemos a pausa das festas de Natal, início de ano e tudo, mas a gente vai voltar semana que vem com força total para vivermos bem os mistérios da Santa Missa. Então, você que está aí com o seu livro da Santa Missa, deixe guardadinho, né? Vá pegando ele, você que ainda não tem, e vá acompanhando também, vá vendo as formações anteriores, que a gente vai retomar de onde a gente parou. As formações do livro da Santa Missa, para vivermos bem esse momento da Santa Missa com o Nosso Senhor. Combinado? Hoje o assunto é a caridade. E, como eu já falei para vocês, gosto muito de iniciar com historinhas. Então, hoje eu trouxe mais uma historinha para nós ilustrarmos o tema da caridade hoje. É a história de um rei. Esse rei estava no trono, e desde que ele tinha subido ao trono, tudo corria bem no reino, bem distante. Que, antigamente, era assolado por muitas guerras. Esse rei, chamado Carlos, era, ao mesmo tempo, forte e bondoso. Dominava como ninguém a arte militar. E possuía tropas bem treinadas. Mas, preferia sempre alcançar a paz através dos amistosos tratados. Então, ele preferia sempre a paz através dos acordos. Por isso, visando a glória de Deus e o bem do seu povo, já havia assinado acordos de cooperação com a maior parte dos outros países e reinos que estavam na sua redondeza. As aldeias do reino estavam em pleno desenvolvimento. Os negócios eram bem prósperos. O clima favorecia o plantio. A natureza parecia estar ajudando a tornar aquela região mais semelhante ao paraíso. Então, tudo transcorria bem e em paz. Os habitantes eram trabalhadores, solidários, piedosos. As igrejas estavam sempre cheias e os sacramentos muito bem frequentados. Era uma terra abençoada, podemos dizer assim. Reinava entre todos o espírito de fraternidade cristã e fazia sempre lembrar o mandamento de Jesus. Como eu vos tenho amado, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Porém, o tempo foi passando, o temperamento dos habitantes foi mudando, acostumando-se a viver na prosperidade, perderam o espírito de sacrifício e de luta. Já não queria mais saber vencer qualquer dificuldade, por pequenas que fossem. E também, o menor problema despertava entre eles muitas queixas, inclusive a falta de caridade de uns para com os outros. Eles se tornaram um pouco mais egoístas, pensando só em si. O rei ficou preocupado. A paz e a tranquilidade que tanto esforço tinham custado deram ocasião à mediocridade do espírito da população. Ao mesmo tempo, as rixas entre os seus súditos aumentavam. O espírito comodista tornava-os irritadiços e egoístas. O rei decidiu falar com o bispo sobre suas inquietações e eles conversaram longamente sobre isso. Então, o bispo, que também sofria com a decadência moral do povo, vendo que os sacramentos estavam sendo cada vez mais menos frequentados, Ora, o que vamos fazer? Como ajudar o povo a perceber a decadência em que estava caindo? Como afastá-lo do egoísmo e compenetrá-lo da necessidade do sacrifício e da luta nesta vida? Depois de muito pensar, trocar ideias, o bispo e o rei arquitetaram um projeto. Naquela mesma noite, o rei chamou à sua presença um pelotão escolhido de soldados e um grupo de servidores da sua maior confiança e desespôs um plano exigindo um segredo. Logo que amanheceu, as instruções do rei começaram a ser executadas. Os soldados dirigiram-se para a via principal de acesso da cidade e acercaram. Ninguém podia se aproximar do lugar onde alguns operários executavam um misterioso serviço. Os habitantes da região curiosos tratavam de adivinhar de longe em que consistia tudo aquilo, mas não conseguiam ver. Por fim, o caminho ficou liberado. Bem, não exatamente liberado. No meio dele, havia agora uma enorme pedra. Passaram por ali mercadores, homens ricos do reino, ainda com certa dificuldade, contornavam a rocha e aparentavam certa indiferença. Alguns mais exaltados esbravejavam contra o rei, queixando-se pelo estado em que era mantida a estrada. Mas também nada faziam para remover o empecilho. Em pouco tempo, a notícia ocorreu por todo o reino e não havia quem reclamasse contra aquela volumosa rocha que tanto atrapalhava o passo das carruagens. Um belo dia, chegou junto à pedra o senhor Fabiano. Ele era um agricultor pequeno, de olhos vivos e corpo esguio, que todas as semanas utilizava esta estrada para levar ao mercado frutas e verduras da sua horta. Ao ver o obstáculo, no meio do caminho, desceu da sua carroça e, junto com seus filhos, dispôs-se a tirá-lo. Empurraram a pedra com força, mas ela nem se mexia. Procuravam madeiras para utilizá-la como alavanca e em vão. Cansados pelo esforço, porém, sem desanimar, pararam um pouco para tomar o fôlego e o senhor Fabiano começou a ficar indignado. Como era possível que uma simples rocha resistia-lhes para torná-la mais fértil? Não construíram a barragem desde o rio vizinho para melhor regar os legumes e, depois, o obstáculo não só atrapalhava eles, se não a todos que ali passavam? Depois de recuperar do fôlego, resolveram rezar juntos uma ave maria. Como sempre, antes, ao iniciar o trabalho do campo e, unidos em um só esforço, conseguiram remover a rocha. E, para surpresa, depois de rezarem a ave maria, eles encontraram debaixo da pedra uma bolsa de couro cheia de moedas de ouro. E, nesse pergaminho que estava dentro da bolsa, estava escrito Este é o prêmio para os valorosos que removerem a estrada da incômoda pedra. A vida está cheia de obstáculos e precisamos estar sempre em luta para vencê-los. Está vacinado pelo rei. Então, esse fato rapidamente se tornou conhecido pelo povoado e eles, notando que tinham se tornado muito acomodados e que qualquer esforço lhe causava aflição, pensaram melhor e resolveram voltar ao primeiro amor, se converteram e mudaram de vida. Isso deixou o rei e o bispo muito felizes. Por que eu quis iniciar e ilustrar esse dia de hoje da caridade com essa história? Porque a caridade vem justamente em nosso auxílio nessa questão de não nos tornar acomodados e egoístas em nós mesmos. A caridade consiste em resumo, você pode ver na vida dos santos, nas parábolas de Jesus, no Evangelho, no primeiro mandamento, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São João diz na sua carta que se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo e odeio meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou poder provar esse amor? Então o amor, ele é um sentimento, claro, é sensível, mas também ele se traduz na prática. Então o que é que eu te convido essa semana a viver a caridade? Buscar amar os seus irmãos, principalmente aqueles que forem mais difíceis, né? Aqueles que aos nossos olhos às vezes parecem até nossos inimigos, né? Nosso Senhor fala que muitas vezes a gente vai encontrar inimigos, que no caso a gente pode considerar o nosso irmão, mas o nosso irmão é imagem e semelhança de Deus, então ele não é nosso inimigo, pelo contrário, ele é obra de Deus na nossa vida e está na nossa vida não por acaso, mas que nós possamos procurar, cultivar e praticar essa virtude que se chama caridade. Como fomos ver isso? Nós já tivemos a prova de Jesus que morreu por nós na cruz e disse Como o Pai me ama, assim também eu vos amei. Então, assim como Deus nos ama, nós também devemos amar os nossos irmãos. E o amor desse rei para os seus súditos e o amor do seu Fabiano que empurrou a pedra para aqueles que iam seguir para aquele caminho, mesmo aqueles que ele não conhecia, não é? Esse amor se traduz em obras, em oração, em intercessão, num sorriso, numa palavra, num bilhetinho, algo que muitas vezes pode parecer insignificante, mas que pela graça de Deus vai nos fazer crescer cada vez mais nessa virtude da caridade. Então, eu te convido a viver essa virtude que já está no seu coração, que foi lhe dada no seu batismo e eu espero lhe encontrar na semana que vem para nós retomarmos as formações sobre o livro da Santa Missa, de como vivermos bem a Santa Missa e agradar-vos, agradar a Nosso Senhor cada vez mais. Espero que você persevere nesse caminho de santidade, de espiritualidade. Estarei rezando por todas as suas intenções e pelas graças que cada um de vocês mais necessita. Não deixe de colocar seus comentários e intenções lá nos comentários deste vídeo e acompanhar conosco rezando o terço de Nossa Senhora. E eu desejo que o Senhor abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau! 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 E aí